E aí galera, tudo bem? Hoje estamos de KA-50 Black Charge. Em continuação a nossa última missão, hoje vamos trabalhar com o Wigman 2 e o Wigman 3. Vamos dar ordem para as duas aeronaves hoje. Vamos ver como isso acontece na prática. Bora lá? Como vocês podem ver no nosso mapa, estamos dentro de uma área de defesa aérea. Por isso, se liga aí. Vamos parar logo à frente ali no nosso SP-2. Bora lá. Vamos parar logo ali à frente. Parou, parou. Vamos parar por aqui. Eu acho que aqui está pronto. O pessoal da inteligência diz que logo ali à frente, naquela cidade no mapa ali, só que tem rosto, né? Para eu não criar a palavra, rosto é frio aqui. Tem uma barricada de tanques interrompendo o nosso sofrimento. E pelo visto eles têm alguma defesa aérea. Por isso, vamos parar por aqui. Vamos estabilizar aqui. Vamos lá. Para, amigão. Vamos citar por aqui. É, aqui está bom. Vamos pedir o nosso ala para fazer um reconhecimento dessa área aqui. É, é a palavra que não dá para pronunciar, né? O senhor. Vamos fazer? Ok, vamos ligar o nosso avamento, o nosso laser. vamos só subir um pouco aqui que eu quero tirar uma dúvida quanto um problema que eu tive na última missão um dos alas deu as coordenadas e eu inseri aqui no sistema do do data link o foco ficou 100% na posição exata eu acho que era em relação ao problema de altitude que estava muito baixo tudo bem vamos mandar ele lá avançar reconhecimento vamos colocar ele dois quilômetros vai lá amigão vê o que você acha para nós é 17 horas e quatro minutos opa já achou um tanque vai passar o data link beleza vamos memorizar memorizado isso significa que tem alguém travando alguma arma em nós só dá um reset aqui vamos salvar o vamos o outro alto agora é uma defesa é e o nosso ala já está voltando alguém está travando uma arma em nós mas enquanto não tiver atirando tem problema não ia logo à frente com certeza é o são que o nosso nosso amigo nosso ala achou aqui não é problema nosso fica freio aí já que é um são vamos ver se uma redão olhada nele é ver se dá certo agora é é o são está piscando ingresso ponte e zero é isso que eu tava falando as coordenadas ficou lá em cima mas se você descer a lá não ficou exato não mas tudo bem achamos o alvo logo à frente é só tá mirando mas não tá tirando e nós estamos fora da área de alcance dele sem problema não é vamos formular uma estratégia aqui estraga-se aqui lenta-se aqui vamos colocar o nosso ala um ala aqui o outro aqui como aqui é só só para ter uma distância maior beleza vamos colocar o ala bem longe desse sangue aqui vir aí amigão beleza você travou ali nós vamos criar um data link ponte ou data link ingresso ponte né Memorizar, beleza, já mando o ala 2 para lá, enquanto isso nós vamos criar outro ponto, então é, já está link, está piscando, ala 2, memorizar e enviar, duas vezes, ala 2, W2, F3, F3 de novo, beleza, já vai para lá, acredito que essa distância aqui é segura para ele passar, então o Sam, no caso aqui a defesa aérea não vai incomodar a vida dele, vamos dizer assim, vamos criar outro ponto de ataque com outro ala, o negocinho aqui é bom né, vira, é alta tecnologia roça, vamos colocar ele bem aqui, acho que aqui dá, 7 quilômetros, só reduzir aqui para eu ver o negócio, agora está vencido, Ingress Point, vamos memorizar, beleza, memorizado, não é, vamos mandar o ala 3 para cá, clica duas vezes, porque é o 2 né, o ala wingman 3, está piscando aqui também, é, memorizar e enviar, manda ele para lá, rigman 3, F3, F3 de novo, que é o data link point, olha lá, ele está indo para lá, demora né, manda um cara para cá, manda um outro para lá, fazer um reconhecimento, já foram 17 horas e 10 minutos, tá vendo um negócio aqui, eu tenho certeza que ele está indo para o lugar certo, estou gostando não, rapaz, para ir para cá, manda um ala 3 voltar, esses caras é foda, qual que eu falei, esses caras não obedecem nem, difícil, dá ordem para esses caras é foda, você manda para um lugar, os caras vão para outro, tá, vamos tentar de novo, é, ingresso ponte, é o 2, fruto e não, as welles, ainda não emando para todos os caras, igman 3, salva, envio, vhabitude duas vezes, vamos tentar de novo, influencias de novo F3, F3 Vamos ver se agora ele vai Olha lá, entendo né, o cara está parado ali, pode? Olha lá É pessoal, dar uma ordem para aí é foda né Vou tentar outra coisa aqui, espera aí Vamos ver se agora ele não vai Oh vida sofrida F3 Jatalink F3 Ahn... Está vendo pessoal? Por isso que é bom voar com o humano Voar com esses aí é foda filho Tive de dar ordem para ele 3 vezes Dei uma ordem certa e fui para cá Dei uma ordem certa e ficou parado Agora tive de travar lá para ele ir para lá Não era para acontecer isso Isso é bom que aí a gente vai aprendendo Agora ele está indo para lá agora Certo, enquanto isso Enquanto ele vai para lá Vamos voltar lá para o sangue Vamos voltar lá para o sangue Que é a nossa prioridade Cadê o sangue? O sangue está piscando ali O sangue tem que ter um monstro O sangue. O sangue está piscando ali Vamos descer aqui Ele vai ficar em cima Vamos descer aqui É para descer não Vamos dar um zoom aqui, o que nós temos aqui, vamos enquadrar nos dois aqui, beleza, bora lá, quem está ali é o nosso ala 2, certo, vamos dar uma hora para ir, então o Sam está piscando, ala 2, está piscando, memorizar e enviar, uma, duas, ala 2, e-game, f8, vamos mandar destruir tudo que tem naquele ponto lá, certo, daí já chegou, o 3 está lá, beleza, vamos colocar F3, vamos ver se ele comprou aqui direitinho, como eu falei pessoal, esses cara é foda aqui, olha lá, a defesa aérea já apontou para o lado dele, já sabe que ele está indo, parece que é um leopardo, não, parece que é um roland, francês, vai fi, atira, se preocupa com a autodefesa, né, se é só que está indo, isso, está indo, busca as peças, não vai errar mesmo, acerta, mosca, é isso aí amigar, assim que eu gosto, olha, está correndo, vem cá filho, vamos conversar, ih, aquele ali já era, aquele ali já era, beleza, aquele ali já era, depois a gente pega o outro, não tem problema não, se é isso, agora vamos brincar um pouquinho também, vamos pegar o outro, acho que é o 1, é o 1, que vai para o ala 3, não, não tem 3, aula 3, memorizar, enviar, 1, 2, aula 3, e-game, F8, F2, afirmativo, ele está indo, beleza, vamos atirar também, hein, seus, opa, estou quase no alcanço, não, beleza, enquanto ele pega aquela, lá eu pego esse aqui, vamos avançar, vamos avançar, é só para um espelho, já que eu gosto de atirar, vou atirar dois, só para ter certeza, já que é um tanque, você tem que ficar atirando duas vezes, vai no alcance de armamento, opa, beleza, para aí, amigão, é, também tem que investir, né, é, dois tiros, se você não morrer, está danado, vai, vai, explode, vai, vira fumaça, pronto, esse aí já é, e aí, por que que aquele cara não atirou ali, esse Wigman 2 hoje está foda, no caso ali é o 3, não, esses caras não estão, não andam obedecendo mesmo, vamos para lá, onde que estava, onde que estava, ah, finalmente, ah, finalmente, ah, agora você atirou, né, mané, essa missão não ficou boa não, mas mesmo assim eu vou postar ela, para vocês verem os defeitinhos que podem acontecer, falou pessoal, é, missão cumprida, a gente manda o nosso esquadrão voltar, ah, é, tá de sete, volta a todo mundo, é, isso aí, volta a todo mundo, é, isso eu vou limpar aqui, é, ah, piscando, limpa, piscando, limpa, o Sam também morreu, limpa, o, o Datalink Point também limpa, e o outro Datalink Point, limpa também, bem, senhores, a missão está encerrada, e como vocês podem ver, foram mais de vinte minutos, os erros que eu resolvi deixar aqui é só para vocês verem o que que acontece quando você dá ordem para ele, às vezes você dá uma ordem e o cara vai para o outro lado, aí você tem que confirmar uma ordem de novo, beleza? É isso aí pessoal, até a próxima.